Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Amazon, que fez história ontem ao se tornar o primeiro serviço de streaming a levar uma indicação ao Oscar como o melhor filme, com o longa Manchester by the Sea. No total, o filme foi indicado a seis estatuetas, e o negócio vai se esperar agora, até o dia 26 de fevereiro, para ver se eles levam pelo menos uma. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que decidiu mandar embora o Brian Roper, que é aquele cara que vinha chamando a atenção nas últimas apresentações da companhia, usava um chapéu, tinha um jeito divertido de falar e tudo mais. Ele acabou entrando para a lista de demissões em massa que a Microsoft vem fazendo, e foi um dos aproximadamente 700 funcionários que perderam o emprego nessa semana. Ainda sobre a Microsoft, ontem um tribunal federal americano recusou um pedido de recurso feito pelo governo dos Estados Unidos, no processo que foi aberto pela Microsoft, em conjunto com algumas outras empresas, na metade do ano passado. Essencialmente, essas empresas entraram com uma ação na metade do ano passado, para impedir o governo americano de obrigar essa galera a repassar e-mails de clientes que estejam armazenados em servidores fora dos Estados Unidos, e o governo perdeu o caso na metade do ano passado e não ganhou também o direito de entrar com recurso. E agora o assunto é o Yahoo, que divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre do ano passado. Eles conseguiram bater as expectativas dos analistas e reportaram um faturamento de coisa de um bilhão e meio de dólares e 750 milhões de dólares de lucro, o que mostra que as gorduras que eles vêm cortando nos negócios à frente da venda para Verizon têm feito a diferença. No relatório, eles mostraram que o faturamento, vindo só da área de buscas do Yahoo, aumentou 45% em relação ao mesmo período de 2015, ficou lá na casa dos 760 milhões de dólares. Mas como o Yahoo nunca traz só notícia boa, eles falaram que o fechamento da venda para Verizon deve atrasar um pouco. Eles falaram que tem umas coisas pendentes ainda, tem muito detalhe para acertar, então a expectativa agora é que o negócio seja concluído durante o segundo trimestre desse ano. Bom, e já que o assunto é resultado financeiro, deixa eu falar que a Samsung também divulgou os números do último trimestre e mostrou que se saiu bem apesar de toda a treta do Galaxy Note 7. Eles registraram um faturamento de 45 bilhões de dólares e um lucro 50% maior do que no mesmo período de 2015, ficou lá perto dos 8 bilhões. Esses resultados foram conquistados essencialmente por conta da divisão de chips da Samsung, que mordeu 4,25 bilhões de dólares no período, o que foi 77% a mais do que no último trimestre de 2015. Ainda sobre a empresa, ontem pintou lá na Forbes uma matéria que diz que essencialmente, em preparação para o lançamento do Galaxy S8, a Samsung tem comprado e encomendado todas as unidades de chips Snapdragon 835 que a Qualcomm consegue fazer. Por causa disso, todo o resto do mercado está impossibilitado de encomendar esses chips, o que essencialmente deixa para todo mundo duas opções. Ou as marcas lançam as próximas gerações de telefones com um chip menos potente, a HTC e a LG, por exemplo, vão lançar novos telefones com o Snapdragon 821, ou então elas esperam pelo menos até abril para começar a fabricar uma nova geração de aparelhos, o que coloca o primeiro semestre inteiro a perder, né? Aliás, falando no próximo aparelho da LG, vazaram as primeiras fotos promocionais do LG G6. O The Verde publicou as imagens no link que está aqui na descrição, e a coisa que mais chama a atenção no aparelho é o fato dos cantos da tela serem levemente arredondados. Além disso, o aparelho vai mesmo perder os recursos modulares depois do fracasso que foi o LG G5, mas ele ainda conta com a entrada do fone de ouvido, então pode ficar tranquilo. E agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que liberou uma atualização bem legal. Se antes ele mostrava um erro quando o usuário tentava mandar uma mensagem, mas estava sem internet, agora o app vai esperar e vai mandar a mensagem sozinho quando a conexão voltar. Além disso, agora dá para mandar até 30 fotos de uma vez só numa única mensagem, o que é um perigo enorme na mão de quem não tem muita noção das coisas, mas para compensar ficou mais fácil administrar o espaço ocupado pelos anexos numa conversa. Agora dá para escolher deletar só as imagens, ou só os vídeos, ou só os áudios, por exemplo, e o app mostra ali quanto espaço cada uma dessas coisas está ocupando. Ontem o Google começou a testar aquele recurso Instant Apps, que eles anunciaram em maio do ano passado, durante o evento Google I.O. Esse recurso essencialmente vai deixar a galera usar aplicativos Android sem que eles estejam instalados no aparelho, o que é uma ideia bem bacana. Deixar só alguns módulos do aplicativo no aparelho, só com a parte do app que interessa naquele momento, eliminando a necessidade da pessoa baixar o app inteiro só para poder fazer alguma coisa. Num primeiro momento, só alguns parceiros do Google, como por exemplo o BuzzFeed e o Periscope, vão ter acesso a isso, mas a empresa disse que vai usar esses primeiros testes como base para evoluir a plataforma de desenvolvimento para depois abrir a novidade para todo mundo. Enquanto isso, lá no Tumblr, adivinha só? Ontem a plataforma publicou uma atualização do app de Android e de IOS que trouxe tudo o que todo mundo vem copiando do Snapchat. Agora a galera pode adicionar stickers, palavras e filtros coloridos nas fotos antes de compartilhar, além de também conseguir criar GIFs animados para sair postando por aí. Agora ó, atenção galera do Pokémon! Ontem foi lançado para IOS e para Android o jogo Pokémon Duel, que antes estava só disponível no Japão com o nome Pokémon Comaster. Ao contrário do Pokémon GO, esse jogo é mais tradicional, na verdade ele é basicamente um jogo de tabuleiro com personagens animados, e você pode baixar o app seguindo o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Bom, agora vamos para a má notícia do dia. A empresa XP Investimentos divulgou uma nota confirmando uns humores de longa data de que entre 2013 e 2014, dados de 30 mil clientes deles foram roubados. Eles disseram que os dados incluem nome, CPF, telefone e o número de conta da galera e que até hoje só foram registrados três casos de fraudes diretamente ligadas a esse crime, o que mesmo assim não é pouca coisa. Essas fraudes envolveram ali aproximadamente meio milhão de reais, o que mostra que não precisa de um vazamento muito grande para fazer um belo estrago. E agora o assunto é a Apple, que publicou ontem o primeiro beta do iOS 10.3 para os desenvolvedores, mas ao contrário do que vinha sendo falado por aí, essa versão não trouxe grandes mudanças para o iPad, o que é uma pena, mas ela trouxe umas novidades interessantes. Primeiro, pintou lá no sistema um recurso chamado Encontre Meus AirPods, que usa o Bluetooth para tentar localizar num mapa os fones perdidos ali por perto. Ele também toca um som bem alto para a pessoa poder ter a maior chance de encontrar o fone desde que ele esteja ali por perto, porque, né, tem que estar conectado no Bluetooth. E enquanto isso, por baixo do capô, o iOS 10.3 vai liberar o uso do novo sistema de arquivos da Apple, o APFS, que foi anunciado durante a WWDC do ano passado. Isso é uma novidade importante que deve dar um certo trabalho para os desenvolvedores. Aliás, falando nos desenvolvedores, agora eles vão ter a possibilidade de responder reviews publicamente, o que é uma ótima notícia. O pessoal adora ser corajoso lá nas avaliações, fala bobagem, é mal educado justamente porque sabe que o desenvolvedor não vai ter a chance de se defender e isso vai acabar, o que é ótimo. Já uma outra coisa bacana que os desenvolvedores vão poder fazer é incluir ícones alternativos no app. Hoje, para trocar o ícone, o desenvolvedor tem que liberar uma atualização do aplicativo, mas isso vai mudar. Vai dar para trocar o ícone padrão por um temático ali de Halloween ou de Natal, por exemplo, sem ter que mandar um update para a App Store, o que é uma besteirinha, mas é sempre divertido quando acontece. Outro uso disso, por exemplo, é trocar o ícone quando o usuário baixa a versão gratuita do app e faz uma compra interna para ter acesso a recursos complementares. Bom, por fim, sobre o iOS 10.3, também apareceram novas informações sobre o tal modo teatro ou modo cinema que disseram que ia chegar. No fim das contas, parece que na verdade ele é um ajuste para o Apple Watch para impedir que a tela do relógio acenda dentro do cinema com a movimentação do pulso, o que também vai ser bem útil para quem usa o relógio para dormir, para acompanhar o sono, como é meu caso, por exemplo. Junto do beta do iOS 10.3, a Apple também publicou para os desenvolvedores betas do TVOS e do macOS Sierra e o grande destaque ficou por conta do macOS Sierra, que vai ganhar aquele recurso Night Shift do iOS que reduz os tons da tela azul durante a noite. E por último, hoje eu vou dar uma dica para você que mora em São Paulo e vai aproveitar o feriado hoje para passear. O Uber vai fazer uma ação promocional que vai cobrar só R$ 4,63 para quem usar o UberPool desde que o trajeto comece dentro da área de cobertura da imagem que eu deixei aqui na descrição do episódio. Para ativar o desconto, você tem que usar o código promocional SP463, insere ele lá na aba de pagamentos dentro do app. E vale lembrar que o UberPool é aquele em que você divide a corrida com outro passageiro. Então tem sempre o risco da corrida demorar um pouco mais do que se fosse um trajeto só com você. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Ou as outras marcas lançam as próximas gerações de telefones com um chips... Com um chips? Além disso, agora dá para mandar até 30 fotos de... 30 fotos? Só da área de buscas do Yahoo aumentou 45% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado não. Isso já foi no ano passado. 2015.